Olá, será que eu estou me tornando uma negritude? Um pano preto negro contra esse fundo negro aos fundos da minha silhueta? Eu respondi, não, meu estimado, tu estás bem visível, eu consigo te enxergar, te vislumbrar, eu te vejo, sei quem tu és, quem tu foi e quem estás sendo, uma de pessoa tão ilustre, tão amável. Por que essa pergunta? Aí ele me respondeu, é que eu desde o início, quando as crianças ainda eram pequenas, eu a minha maneira, com aquele meu pouco tempo, querendo vencer na vida, lhes oferecer alguma coisa a mais do que eu havia conquistado em minha vida, do que eu tinha no meu passado, eu fiquei ao lado das crianças, tentei fazê-las felizes, levei-as ao jardim da infância, e ao colégio, sentei na cabeceira das suas camas e com elas fiz as minhas orações nas noites. E com o passar do tempo, lhe ofereci cada vez mais, dividi, vamos dizer, o suor do meu dia a dia, do meu trabalho com elas. Eu deslevei a faculdade, lhes dei estudo, lhes poupei do trabalho. A minha maneira, simples, mas honesta, lhe dei educação. Eles cresceram, se formaram, tiveram filhos. E agora? Eu lhes pegava, botava no colo e levava para os avós, se não todos os dias, mas periodicamente, os finhos de semana. E lá lhes levava, me confraternizava com os avós dele. E eles me acompanharam esse tempo todo. Eles vieram o tempo de namoro, de casado, aprovados ou não. Eu acho que todos os filhos encontraram os seus pares ideais. Mas, assim me relatava o meu interlocutor. E agora? Dei uma casa para cada um. Dividi tudo que eu tinha com eles. Mas, agora me sinto meio que no escuro. Não é? Me sinto meio que no escuro, sozinho. Aos domingos, eles já não me visitam, não me visitam mais. Os meus ensinamentos que eram de levá-los até os seus avós, hoje não acontecem mais. Mas, como pai que eu sou, e vocês também são pais, os que estão me ouvindo, novos projetos iniciei para não terem os mesmos sacrifícios, passarem pelas mesmas dificuldades que eu havia passado. Iniciei novos projetos. Mas, nos meus projetos, nenhum deles compareceu lá para dizer mas que bom, estou feliz. Não, não compareceram. E daí, como o meu interlocutor comentou eu acho que eu não estou velho. Eu não estou em desuso. Sou mais ativo, mais trabalhador, mais progressivo que qualquer um daqueles meus filhos possam hoje em dia. Não os menosprezando. Todos têm as suas habilidades, inteligências e atividades. Mas, com isso, não se pode diminuir a sua capacidade, a minha capacidade, conforme já citei. Eu estou realizando coisas que todos eles juntos não conseguiriam realizar. Então, a minha capacidade realmente é suprema, ou seja, um pouco maior do que todos os filhos juntos. Mas, então, fica uma pergunta. O porquê desse afastamento? Seria a maneira áustera, educativa, sincera, usada na educação deles que eles não aceitam? Ou talvez o excesso de facilidade, de bens a eles deixados? E por não precisarem de mais nada e saberem que lá na frente existe alguma coisa de bom, mais progresso, mais investimento às suas vidas, é por isso que eles não me procuraram mais? Então, eu disse ao meu interlocutor uma frase de um sábio aqui da nossa terra, um torrente. É a vida. Esta é a vida. Não crie que você tenha errado. Você fez a sua parte. Talvez a parte deles não esteja sendo feita ainda. E quem sabe vai demorar um pouco mais até eles entenderem a hora que seus próprios filhos crescerem para tomar uma atitude mais consciente e sábia. Então, aos demais pais, aos demais que estão me ouvindo, eu lhes digo criei que muitos estão passando pelo mesmo que estás passando, meu interlocutor. e isso aí é algo que eu acho que não se pode mais reverter. Mas, tem que se haver compreensão, porque isto é de se pensar. Eu vou deixar. Eu vou deixar. eu vou deixar. E assim ficou pronto.